Crianças e adolescentes que vivem em estado de vulnerabilidade social, sob responsabilidade do Estado e organizações não governamentais, vão ter uma chance de comemorar a vinda do Papai Noel com o apoio das cartinhas de Natal do Diário. O Lar de Miriam participa pela segunda vez consecutiva e espera um momento de realização e felicidade. A gestora do Lar, Kellen Oliveira, comenta sobre a importância do Natal na vida das crianças. A gente espera sempre que o Natal seja uma época em que o amor floresça em todo o mundo. Então a gente trabalha também com esse sentido de que o Natal é uma data de amor. Aqui no Lar de Miriam, 65 cartinhas foram solicitadas nesse Natal. Crianças e adolescentes esperam por roupas, cestas básicas e brinquedos. Para um Natal ainda melhor. Pelo local, os comentários giram em torno da data comemorativa. Sobre a chegada do bom velhinho, a decoração da árvore de Natal e a entrega dos presentes. Os enfeites e o significado da data gera expectativa, mas também auxilia no simbolismo envolvido neste fim de ano. Como a gente trabalha com muitas crianças aqui, o Natal é muito encantado, né? Porque tem toda essa questão do Papai Noel, da árvore de Natal. Então nós sempre trabalhamos com essa questão anterior ao diário de cartinhas, né? Então eles sempre escreveram a cartinha, o desejo deles e a gente ia buscar pessoas que adotassem essas cartinhas. Então esse Natal para eles, para as crianças, é muito fantasioso, né? Nós temos Papai Noel aqui e Papai Noel na frente e todas as crianças, quando chegam, elas abraçam o Papai Noel, né? Então isso é tudo muito encantado. Então o Natal é um período que, aqui na instituição, ele é um período onde tem muito amor, onde tem muito sonho, onde tem muita conquista, né? E assim é que a gente vai caminhando pelo Natal, pelo Natal do sonho de cada um deles. O lar abriga no momento 32 crianças e adolescentes, de 0 a 18 anos, e se mantém de recursos municipais e auxílios da sociedade. No local, os assistidos recebem apoio de uma equipe multifuncional, proporcionando atendimentos psicológicos e assistência social, além de várias atividades recreativas para instigar a criatividade e o desenvolvimento de todos. Adote uma cartinha e juntos vamos fazer um Natal com mais amor. Coca-Cola sem açúcar e Prefeitura de Santa Maria apresentam Amigo Secreto de Natal. São 22 entidades participantes e mais de 2 mil pedidos. Adote uma cartinha e entregue o presente nas sedes dos patrocinadores até o dia 7 de dezembro. Realização, diário, patrocínio, ENI Calçados e Fundação ENI, Unimed, Elegância Center Shopping, Cicred e Livraria da Mente.